A gente fala agora que Três Lagoas está sendo contemplada com mais um atendimento gratuito para a população. Desta vez, uma unidade móvel odontológica que está na Praça Ramestepte. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre esta unidade móvel. A partir de hoje, a expedição Novos Sorrisos está atendendo a população três-lagoense. O projeto é uma promoção da saúde bucal inovadora, que percorre o país com uma unidade móvel equipada com um consultório odontológico. A ação ficará por três semanas no município e os atendimentos serão realizados de 28 de março a 24 de abril na Praça Ramestepte. A estrutura tem a capacidade para atender 20 pacientes por dia. João Piscinini é dentista da expedição e explica como funciona o trabalho. A expedição Novos Sorrisos é um programa social da Neodente. E a principal característica desse programa é que é um programa itinerante. Então nós temos uma carreta, uma unidade móvel equipada com dois consultórios odontológicos. E por ser móvel, isso permite que a gente viaje para todos os cantos do Brasil, levando esse trabalho de promoção de saúde bucal e de prevenção de doenças. Um dos pontos principais desse projeto são os médicos voluntários. Mais da metade da população adulta brasileira faz ou já fez alguma atividade voluntária. E 34% exercem o voluntariado de maneira rotineira. De acordo com os números da última pesquisa de voluntariado no Brasil em 2021, o brasileiro demonstrou disponibilidade para doar seu trabalho e principalmente seu tempo pensando em outras pessoas. O dentista ressalta como os médicos locais podem contribuir com a expedição. Um dos pilares da expedição Novos Sorrisos é o voluntariado. Então, como dentista, eu sei que eu tenho muitos colegas espalhados pelo Brasil que têm um carinho muito grande pelo trabalho social, pelo trabalho voluntário. Então, quando nós chegamos a uma nova cidade, a primeira coisa que nós fazemos é abrir as portas da expedição Novos Sorrisos e deixar o acesso livre para aqueles colegas, aqueles dentistas da cidade que queiram vir até aqui conhecer a expedição, passar que seja uma manhã ou uma tarde aqui conosco, por que não, atendendo os pacientes em um dos consultórios. Então, eu deixo de uma maneira muito especial esse convite aos dentistas aqui de Três Lagoas para participarem da expedição pelo período que eles tiverem disponibilidade e para participar é muito simples, é só entrar no nosso site e escolher lá o dia de preferência e fazer a sua inscrição. A expedição Novos Sorrisos entrou na segunda fase e o Mato Grosso do Sul é o 11º estado a receber o atendimento gratuito. Iniciado em 2016, o projeto já devolveu sorrisos para diversas pessoas, ressaltando a importância da saúde bucal. Ao todo, já foram mais de 6 mil pacientes e 300 voluntários que participaram da ação, que percorreu mais de 15 mil quilômetros e passou por mais de 30 cidades de todo o país. No consultório móvel, eles fazem atendimento de avaliação odontológica, profilaxia, que é a limpeza dos dentes, raspagem de tártaro, aplicação de flúor para prevenção de cárie, exame de prevenção do câncer de boca e orientações de higiene bucal. Para realizar a inscrição e receber o atendimento, é muito simples. A principal forma de agendamento para os pacientes é através do nosso site, expediçãonovassorrisos.com.br. Lá, o paciente já consegue escolher o dia e o horário de sua preferência e já fica com a sua consulta confirmada aqui na expedição. Porém, quem aí tiver algum tipo de dificuldade ou limitação com acesso à internet, enfim, pode, a partir desta terça-feira, vir até aqui na nossa unidade móvel, na Praça Ramstebet, para fazer o seu agendamento de forma presencial com a nossa secretária. Lembrando que a expedição não tem restrição de idade. Desta forma, são atendidos desde crianças de colo até idosos, de forma totalmente gratuita.